Olá aluno, bem-vindo à disciplina Educação e suas Tecnologias, neste último período do curso de Educação Profissional e Tecnológica. Sou formado em Técnico de Informática pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, Cefetes, bacharel em Sistema de Informação pelo Centro Universitário do Espírito Santo, Unesc, mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefetes-MG e doutorando em Ciências da Educação, Uninorte. Nesta disciplina, vocês conhecerão as Tecnologias da Informação e Comunicação nos processos de ensino e de aprendizagem, políticas públicas de inserção das TICs na educação, a informática e o uso do computador na produção da aula interativa para o EJA e APT, educação à distância, novas tecnologias no mercado de trabalho, a aprendizagem colaborativa apoiada por computadores, formação de comunidades virtuais de aprendizagem, tendências tecnológicas para a escola do futuro, tecnologia, inovação e sustentabilidade, empreendedorismo e o processo de inovação tecnológica. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Não deixem acumular matéria, o planejamento é essencial. Estude, esteja sempre atualizado. O dia a dia de um profissional pode ser resumido com a seguinte frase, a vida é um eterno upgrade, logo, faça a diferença e seja o melhor. Um forte abraço a todos vocês!